Oi, oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje eu vou mostrar como eu confeitei esse bolinho aqui, um bolinho pequeno de dois andares, e eu vou mostrar o passo a passo pra vocês, mas fica comigo até o final do vídeo, que tem dica importante no decorrer do vídeo. Bora lá! Pra começar, eu vou passar uma camada de chantilly marrom. Você pode usar o bico perlé ou um bico serra, porque a gente vai alisar essa parte aqui depois. Agora, eu venho com um alisador, vou deixar essa parte de baixo bem lisinha. Pessoal, a montagem e a estruturação desse bolinho eu fiz no vídeo anterior. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo pra você ir lá e assistir. Agora, eu vou usar essa esteca e vou fazer a marcação que eu quero começar a fazer os tijolinhos. Eu vou ficar com a minha mão parada e girar a bailarina, assim como você tá vendo no vídeo. Fica com a sua mão parada, a esteca vai entrando no chantilly e você só vai girando a bailarina. E assim, você vai fazendo até em cima. Com essa estequinha, eu vou fazer a divisão dos tijolinhos. Deixo ela em pezinho e vou marcando a parte de baixo toda. Agora, é fácil. A parte de cima, você faz a marcaçãozinha desencontrando com a de baixo. Assim, como eu tô mostrando aqui no vídeo. Agora, na parte de cima, eu vou trabalhar com o bico 19 da Celebrate. Vou fazer a parte de cima todinha com esse bico. Se você já tá gostando do vídeo, já vai deixando aí o seu gostei, dá um like aí no vídeo, que ajuda bastante aqui o canal, dá aquela força pro canal aqui continuar postando o vídeo pra vocês. E você que não é inscrito, aproveita, já se inscreva e toca no sininho que você vai receber notificação aí, porque tem vídeo novo toda semana pra vocês, com bastante dicas e bastante vídeo aí, bem interessante pra vocês, que ama a confeitaria. Aqui, eu vou usar o bico 233 da Wilton, o bico chuveirinho, nessa divisão entre o andar de baixo e o andar de cima. Vou fazer uma graminha aqui, pra ficar bem legal, dá um charme aqui no nosso bolinho. Aqui na parte de cima, no topinho, também vou fazer as graminhas. Eu tô usando aqui o corante verde de hortelã da Mix, tá, gente? Esse bolinho, a parte de baixo, ele tem 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura, e a parte de cima tem 11 centímetros de diâmetro por 10 de altura também. Esse bolinho pesou aproximadamente uns 2,5 kg. Tem aí no vídeo anterior os recheios que eu usei pra fazer esse bolinho. Agora, pra finalizar e dar aquele charme no bolo, eu vou usar uns toperzinhos aqui, com o tema de fazendinha. Bom, meninas e meninos, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa aí nos comentários o que achou do bolo de hoje. Quero aproveitar e mandar um beijo pra Sônia Conceição, pra Lúcia Silveira e pra Regina Garcia. Estão sempre comentando aqui nos meus vídeos. Um beijo enorme pra vocês. Gente, um beijo e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!